Hoje na história! A face não visível da Lua, também chamada de face oculta do nosso satélite, era fotografada pela primeira vez em um dia como hoje, no ano de 1959, pela sonda Luna 3 da União Soviética. Como apenas um lado da Lua é visível da Terra, até a década de 50 havia muita especulação sobre como seria o lado desconhecido do nosso satélite. Praticamente 82% da superfície do outro lado era desconhecida. Contudo, com as fotos da Luna 3, 18 delas de boa qualidade, foi possível elaborar um atlas sobre o lado do satélite que não vemos da Terra. O livro foi publicado pela Academia de Ciências da União Soviética em 6 de novembro de 1960. Um ano depois, o primeiro globo com características lunares invisíveis da Terra foi lançado na União Soviética com base em imagens da Luna 3. Em 20 de julho de 1965, outra sonda soviética, a Zon 3, capturou novas e melhores imagens da Lua. que revelaram cadeias de crateras com centenas de quilômetros de comprimento em seu lado desconhecido. Em 1967, um segundo atlas foi publicado em Moscou, além de um globo completo atualizado com 95% da superfície lunar. O lado mais afastado da Lua foi visto pela primeira vez, diretamente pelos olhos humanos, durante a missão Apolo 8, em 1968. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD. ECD.